Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você com muito amor, com muito carinho. Todos os dias nós estamos aqui para levar até vocês muitas novidades, quadros diferentes, apresentando vários profissionais. E hoje nós estamos com a Adriana Galvão, e ela que é produtora de beleza, e ela que trabalha com o Fernando Lombardose. Fernando, um abraço para você, um beijo, que Deus abençoe grandemente. Eu falei para a Adriana, dois grandes profissionais. O Fernando Lombardose realizou o sonho, hoje ele tem o salão de beleza dele. E ele convidou a Adriana Galvão para trabalhar com ele, então fica. Porque o Fernando para fazer os penteados são maravilhosos, a Adriana também faz. Mas só que ela prefere ficar mais nos makes, que ficam lindíssimos. É uma ótima produtora de makes. Então, depois do Apoio Cultural, eu estarei conversando com a Adriana Galvão. Oi, gente! Eu sou Ana Castela, e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso Apoio Cultural Vamos conversar com esta profissional Que fazia anos que eu não ouvia Estava com saudades E hoje ela está aqui para falar um pouquinho a respeito Será que maquiagens... Vamos falar assim para que todos possam entender Será que maquiagens também têm tendências? Tendências de cores? Porque um olho bem produzido, bem maquiado As sombras, o jogo de sombras Deixa aquele olhar lindíssimo E depende de maquiagem também Pode deixar com o olho bem... Um olhar bem aberto Como também pode deixar as rimas fechadinhas Então a Adriana, que é a produtora Ela estará falando a respeito disso Tudo bem, minha amiga? Tudo ótimo, graças a Deus Que bom te ver E você e eu também Estava com saudades já, né? Eu também Muito tempo que a gente não se vê Tempo Uns aninhos Vamos falar... Maquiagem também É tendência? De cores, as coisas todas? Super tendência A maquiagem muda conforme a moda Então conforme muda Tem as modas de roupa E a maquiagem acompanha essa tendência Você produz mais as noivas Ou não? Noiva você não faz meios? Eu faço produção em geral Tudo Noivas Madrinhas Formandas Convidadas Gestantes Tudo Tudo 15 anos Aniversário de 15 anos Tudo Tudo quanto é espécie de produção Para fotos Para tudo Porque tem aquela foto Que a gente quer fazer Aquela foto bem especial mesmo Vamos imaginar Eu, né? Que estive de aniversário agora Esses dias Então Está completando uma idade Que uma idade não vem ao caso Mas você quer fazer Uma sessão de fotos Para ter lembrança Você faz aquela produção toda Para que fique bonito então Que tudo fique bonito na foto Eu faço a produção E ainda faço o acompanhamento Que é ficar ali Os retoques Isso Retocando E de repente a gente começa Geralmente Com uma make mais leve E depois vai deixando mais forte Vai prendendo o cabelo Soltando Molhando Fazendo tudo Tudo que for preciso Conforme a indicação do fotógrafo Conforme for mudando o cenário Mudando essas coisas Você fica achando Sim, acompanhando A maquiagem Ela pode fazer milagres Pode deixar a pessoa bem diferente Mas também pode deixar o contrário, né? Pode deixar ela bela E não bela Sim Sim, a maquiagem Ela tem esse poder De te elevar Ou de te derrubar, né? É verdade Eu falo a mesma coisa Com certeza Então assim Um bom profissional Sabe entender Qual é a necessidade Do rosto de cada mulher Né? E de cada homem Porque os homens também Também se maquiam Sim Né? E tem essa necessidade De maquiar Então um bom profissional Sabe ter esse visagismo Né? De saber o que que O que que Cada pessoa necessita De aumentar o olho Diminuir De aumentar o tamanho do queixo Diminuir Diminuir testa A gente diminui Aumenta tudo Olha só É uma cirurgia plástica Com certeza Com certeza Hoje em dia Com a internet Com o TikTok Que tem aí Essas transformações Tem gente Que as pessoas pensam Não, não é a mesma pessoa Né? Como que uma boa produção Muda É A pessoa Né? Muda muito Muda muito Tanto pra melhor Como pra pior Aí ó gente Olha os truques Então Sempre você tem que ter Em mãos Número de telefone De um grande profissional Para as fotos É Maquiagem Para uma mulher De 20 E para uma mulher De 60 O que muda? A pele A pele madura Ela requer Um cuidado especial Uma hidratação maior Né? A gente tem que Super hidratar Uma pele madura Para que não fique Aquela maquiagem pesada Craquelada Que nós falamos Aquela pele craquelada Exatamente E uma pele Uma pele jovem Você passa Um pozinho E já está linda Né? Então tem Tem essa diferença Né? Tem essa diferença E tem profissional Que não tem esse cuidado As mesmas coisas Que passam Numa pele Jovem Acaba fazendo Numa pele madura E não Fica bacana Fica pesada E a pessoa Acaba se sentindo Assim Mais velha Né? Vamos dizer assim Então Tem que ter esse cuidado Você falou a verdade A respeito Da maquiagem Que pode deixar Você mais velha Com certeza Porque você não pode fazer Você pode fazer Uma sombra escura Um tom roxo Preto Alguma coisa assim Numa pele de 25 30 anos Depende a pele Isso é uma pele jovem Agora numa pele De 50 60 anos Você trabalhar Uma sombra Bem escura Dá uma caída Não dá? Dá uma caída Assim Ou não Depende A pele madura Ela pode tudo também A questão de olho De levantar O olhar Pode qualquer Tem que cuidar muito Com o brilho Essa não pode muito brilho A questão do escuro Até que pode Não pode É uma coisa assim De muito pesada No brilho Aquilo brilho carregado Dá uma pesada Porém Tem pessoas Mais velhas Mulheres mais velhas Que gostam Super gostam De brilho Eu tenho cliente Que eu tenho Que colocar brilho Na make dela Toda vez que eu faço Ela fala E o meu brilhinho Então assim Eu falo Mas só um pouquinho Vamos com moderação Não vamos E acaba ficando bom Então a gente tem que ter Esse cuidado Assim também De não fazer Só aquilo Que Isso pode Isso não pode Não Tem que ver O gosto da pessoa Se a mulher gosta De um olho pesado De um olho Com brilho Um olho escuro A gente tem ali Que ter que adaptar Uma coisa Que seja escura Mas não seja Tanto Tem que dar Tudo tem que ter O seu peso Sua medida Concordo com você Agora Olho bem maquiado Né Como é que nós falamos Um olho bem marcado Sim Como que fica Os lábios Olha Diz que a gente pode Carregar Bem aqui Sim E menos aqui Aham Ou carrega bem aqui E menos aqui Isso Mas pra tudo tem Toda Pra toda regra Tem uma exceção Uma exceção E tem o gosto também Exatamente É o que eu já ia voltar Na questão do gosto Já ia voltar Na questão do gosto Porque tudo vai Do gosto da pessoa Porque é claro Que você faz Um olho bem marcado E uma boca mais nude Mais clarinha Vai destacar mais o olho Se você faz Um olho Suave Da forma que eu fiz Aqui hoje Né Por exemplo Sim Um olho mais suave E já cheguei no bocão Então vai chamar Atenção pra minha boca Então eu tenho que ver Aonde eu quero chamar Atenção Porque se você Eu carrego o olho E carrego a boca Acaba ficando Tipo tudo uma coisa só E acaba não evidenciando nada Né Fica uma coisa assim Então você tem que ver Pra onde que você Quer chamar a atenção Eu estou observando Você tem uma sobrancelha Muito bem feita Adriana Obrigada Quem faz? Quem cuida? Sou eu mesma Você? Eu que cuido Então quer dizer Se a Tamir chegar Lá no teu salão Você vai cuidar Da minha sobrancelha Vai cuidar de tudo Sim Eu só não faço A micropigmentação Mas eu faço Design Eu faço a rena Prefiro mais ficar no design Isso Eu faço o tingimento também Porque a sobrancelha da gente também acompanha o cabelo Né? Então se o cabelo já está ali com o cabelo branco Na sobrancelha também vai ficar Então a gente micropigmenta Faz a pigmentação também Né? Pra ter aquele acompanhamento ali Por exemplo Tem loiras que Não são loiras naturais Que a gente também pigmenta a sobrancelha Pra acompanhar Ruivas também Então tem que ter sempre esse cuidado Pra não ficar Aquela coisa você Porque tem mulheres que tem a sobrancelha super Marcada Aquela forte Expressiva Né? Escura E pinta o cabelo de clara Então a sobrancelha tem que acompanhar Né? Pra ficar legal Pra ficar Verdade Agora Platinada Que cor fica a sobrancelha? Um marrom? É Um marronzinho Puxa pro marronzinho Isso Porque se fizer a cor escura Não vai ficar bacana Não, não vai ficar bacana Fica algo meio Eu vejo assim Meio artificial Sim Aí tem que ser o mais próximo do cabelo possível Né? Pra ficar harmônico Pra ficar bem bonito Aham Agora O blush É A base Vamos Vamos fazer o seguinte Eu vou chamar o apoio cultural E eu volto com a Adriana Pra gente poder falar De corretivos Da base De um pó Pra deixar a maquiagem Assim com vida Assim com vida mesmo Será que uma pessoa Né? Como nós falamos aqui Que uma pele madura Pode carregar na base Um pó Alguma coisa assim Será que não craquela Craquela Porque tem mulher de 50 60 anos Que tem uma pele linda Que dá pra fazer uma maquiagem boa Né? Sem medo E o gelo na pele Que muitas pessoas falam assim Ah Eu aplico gelo na minha pele Antes de fazer a maquiagem Será que isso funciona? Eu volto já Depois do apoio cultural Em nome de Cooperativa Cicred Quem coopera Cresce Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando a promoção Poupança premiada Cicred 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Cicred Que é premiada Tem sorteio semana Mas durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte pra concorrer Faça como eu Bora poupar Já de volta Do nosso apoio cultural Vamos continuar Com a Adriana Vamos já direto O assunto Vamos direto Ao gelo Funciona? Super funciona Sério? Super funciona Principalmente pro verãozão Principalmente pro verãozão Porque no inverno A gente não vai colocar A gente foge do frio Sim Vai neutralizar ali Os poros E vai deixar Vai tirar um pouco Da oleosidade E vai neutralizar Aquela oleosidade Natural da pele Fica a pele fosca? Sentir o brilho? Não Não tinha o brilho Até porque a gente vai Hidratar essa pele depois A make começa Pela hidratação É Então A pessoa geralmente Que coloca gelo É aquela pessoa Que tem Que tem a pele Muito oleosa E tal E quer Que ela dê um tempo Assim De brilhar De novo Então Então aí Que se passa O gelo Mas Hoje em dia A gente tem Tem primers Tem aqueles sprayzinhos Que você passa Antes de fazer A maquiagem De pré-maquiagem Tem bastante novidade Tem bastante coisa Que substitui Assim O gelo Então O gelo É um pouco Mais primitivo Vamos dizer assim É As coisas Vão mudando A tecnologia Também Dos makes Também muda bastante Muda bastante Agora Uma maquiagem Vamos Passar assim Uma receitinha Para Para você A dona de casa Que não tem Costume Desse salão De beleza Mas ela quer Também Ter um Um make Que ela possa Fazer em casa Sozinha Para tomar o café Com as amigas À tarde Né Ou ir numa festa Às vezes Ela não gosta De ir em salão Tem uma receitinha Legal para elas Olha Hoje em dia Na internet Passo a passo É Hoje em dia Na internet A gente tem Muitos tutoriais Assim De De maquiagem Para você fazer Em casa E dá para acreditar nisso? Dá para acreditar Dá para acreditar sim Dá para acreditar sim Pode acreditar Que eu tenho Muitas clientes Que usam desse recurso E dá super certo Agora Se é aquela Tem algumas também Que viajam muito E vão a convenções Dependendo do tipo de trabalho Precisa de uma maquiagem Um pouco mais elaborada Aí eu dou O meu cursinho De auto maquiagem Para a pessoa aprender Se virar assim Com Com categoria mesmo É sério? Olha só E esse curso Você dá Quantas vezes por mês Como que é? Vamos deixar agora Elas bem informadinhas Para não perder a oportunidade De fazer esse curso É um curso De auto maquiagem? Sim É um curso de auto maquiagem Bem personalizado Que eu faço Só eu E a E a aluna Porque tem pessoas Que dão aquele curso Assim Que pegam várias mulheres E vai dando aquele curso De auto maquiagem Funciona Pode até funcionar Para aquela que já tem Uma tendência Assim Que já sabe Já sabe um pouquinho Isso Que já entende Que já gosta Agora tem aquela Que não sabe nem pegar No pincel direito Então Esse curso Mais personalizado Só eu e a E a aluna Então Ela aprende Muito mais Ela consegue Ela sai do curso Se maquiando muito bem Eu já perdi cliente Inclusive com isso Sério? Sério Sério Ficou quase melhor Do que a Deliana Galvão Exatamente Um dia Eu falei Amiga Você está me traindo Ela com as fotos Assim Toda Toda poderosa Eu falei Olha que bonito Você está me traindo Ela falou Não amiga Foi eu que fiz Olha Então valeu Muito a pena O curso Então assim A gente Claro Você fica super feliz De ver Que o seu trabalho Deu Deu resultado Deu um ótimo resultado Cílios postiços Cílios postiços A tendência agora É uma make Sem cílios Está se usando Mais natural Muito mais natural É Tanto pele natural Você pode ver Que hoje em dia As makes estão assim Bem leve Porque as pessoas Estão se falando Muito mais em skin care Nesse trabalho de skin care Então as mulheres Estão cuidando Muito mais da pele Então uma pele bem cuidada Ela não requer Muita coisa Muito peso Tanta coisa Porque você acaba Mesmo deixando A pele mais pesada Exatamente Sem bronte mais pesada E quando a pele Necessita mesmo De muita coisa Para corrigir Acaba tendo que pesar Mais Não tem jeito Mas as mulheres Estão cuidando Muito da pele Então A tendência agora É cada vez A pele mais leve Uma make Mais natural Sabe Está puxando muito Para o natural Então os cílios postiços Muita gente Já não está querendo Mais nem usar Nem o fio a fio Nada de cílios compridos É As vezes quando O que é Para dar um up Assim A gente coloca Só no cantinho Do olho Para dar Aquela levantada Abrir um pouco O olhar Isso Isso Mas muitas Não usam Não usam Eu sou uma delas Que eu sou adepta Eu não uso Eu também Porque diz que Casa de ferreiro É espeto de pau Então eu sempre Eu prefiro Sempre mais natural Eu também Eu nunca fui Te carregar maquiagem Raras vezes Eu fui para um salão De beleza Me maquiar Eu gosto do natural Eu me considero Ter uma pele boa E não me descuido Dos meus cremes Principalmente Sempre que você sai do banho Todos os dias Dá uma boa hidratada na pele De manhã e à noite De manhã você dá uma boa lavada no rosto Já passa o creme Né Adriana? Sim Sempre Creme, filtro solar Filtro solar Muito importante Eu passo os dois Eu não sei se funciona Mas eu passo os dois Funciona Sim, sua pele está maravilhosa Eu gosto de correr e caminhar Todos os dias Seis quilômetros eu faço Em torno disso Todos os dias Então eu cuido muito com o sol E não é só o sol que prejudica a pele Né Adriana? Não Tem o vento Vento Luzes Luzes Também prejudica Queima Nós temos que usar o filtro solar Então Sim Num estúdio de TV Que tem tantas luzes Com certeza Unha Também é algo que caiu de moda Já Que já não está tanto usado A unha comprida Pontudinha Que eu não sei o nome Né? Aquelas unhas de gatos Estileto Estileto Não sabia quem era o nome Mas parece mesmo Essa unha também já não está tanto em uso Né? A sua está moderna A nossa É Curtinha Mais quadradinha Isso Quadradinha Curtinha Eu não sei também Isso aí é gosto Exatamente É o que eu já ia voltar Na questão do gosto Tudo é questão de gosto Tá certo que às vezes Tá em alta Assim que surgiu Essas unhas acrílicas Unha em gel Unha acrílica Unha de vidro E tal Todo mundo queria usar Todo mundo queria colocar Pra ver como era E tem Curiosidade É E tem quem continuou Que usa E tem gente que coloca Assim Só pra fortalecer a unha No mesmo comprimento Né? Então Tudo vai de uma questão Da necessidade E do gosto Da pessoa É isso aí gente Gosto é gosto É que nem pescoço Todo mundo tem Como diz a minha mãe Então Se você gosta Use e abuse Nós ficamos sem A unha postiça Unha de gel Ou acrílica Porque nós gostamos De ser assim É como ela falou É questão de gosto É igual os cílios postiços Tem pessoas Que eu conheço Que os cílios É permanente Naqueles cílios Que eu falo Que é de boneca Então Tem os cílios Direto Não fica sem Eu não fico Sei se ficar sem Não aparece Nem pra trabalhar No dia seguinte Se estivesse aí os cílios Tem Porque é como se fosse Uma marca registrada Como que pode E tá tudo bem E tá tudo certo É teu gosto É o gosto E o gosto E cada um tem Que ser respeitado Adriana Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Um recado Pro pessoal de casa Onde que você está Atendendo com o Fernando Lombardosi O Fernando Lombardosi Tem o salão E você está junto Com ele Sim O Fernando Lombardosi Ele é um ótimo Excelente cabeleireiro Faz penteados lindos Mas a Adriana Eu lembro muito bem Dos penteados Que ela fazia Eu conheci ela assim Não foi nos makes Foi mais nos penteados Não foi? Sim E aqui pertinho Sim E Nossa Eu lembro Que ela fazia Gente É uma obra de arte O que eles fazem É uma obra de arte Sério Eu vejo assim Então fique bem à vontade Adriana Deixa aquele recado Pro pessoal Passa telefone Passa o teu isto Que você deve ter Do salão Deixa o pessoal Bem informado A respeito do teu trabalho E do Fernando Sim Primeiramente Muito obrigada Pelos elogios E assim Eu continuo fazendo penteados É? É Continuo fazendo Só que agora Um pouco menos Quando você foca Em uma coisa só Você acaba Se especializando ali E fazendo o melhor E como eu estou com o Fer Que faz muitíssimo bem Então eu meio que deixo de lado Mas eu tenho Mas a hora que apura você Sim Eu tenho clientes Que só faz cabelo Comigo Então eu atendo Aquela cliente E qualquer uma Que aparecer Que queira fazer Eu faço também Eu vi um cabelo Que você fez Há poucos dias Que cabelo Se profissionalizou Se profissionalizou mais nos makes Hoje Mais nos makes Sim Mas não deixou de fazer Os penteados Não deixei de fazer Eu gosto também Gosto bastante Dou cursos também Ah Curso de penteado E maquiagem Não é só de make não É tudo na área É tudo na área da beleza Sim Penteado E maquiagem Hoje em dia eu dou aula Particular Mas teve uma época Que eu dava aula Numa escola Antes da pandemia Mas aí Entrou a pandemia A escola acabou fechando Aí eu nunca mais voltei Assim pra escola Mas eu gosto muito De dar aula É uma coisa assim Que eu me identifiquei Se realiza É A gente fica realizado Quando eu vejo Minhas alunas Se destacando na área Eu fico muito feliz E eu tenho várias alunas Que estão aí Trabalhando Se destacando Assim Super Sabe Aquelas mega profissionais Então eu fico muito feliz É o resultado De um belo trabalho seu Na verdade Sim Bom Então você Pode procurar Adriana Galvão É Ela tem o Instagram Muito obrigada Por ter aceito O meu convite Adriana Eu tava com vontade De te ver já Já estava com saudades E sempre que precisar E tiver alguma novidade É só procurar Pela Tamires Ai Eu que agradeço E eu vou procurar sim Com certeza Muito obrigada E parabéns pelo seu trabalho Muito obrigada Pessoal Eu vou para o apoio cultural E eu volto já já Oi gente Oi gente Eu sou a Ana Castela E eu vim contar Que tá chegando A promoção Poupança Premiada Sicred 2024 Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Abre poupança No Sicred Que é premiado Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar Hoje A minha culinária Macarrão Ao creme de leite Moda Tamires Então o que Que eu vou utilizar Na minha culinária De hoje Eu vou utilizar 300 gramas De macarrão Penne Uma cebola De cabeça Média Uma cenoura Ralada Três dentinhos De alho O sal Você vai utilizar Do jeito Que você quiser O molho De tomate Você pode fazer Em casa Então eu peguei Dois tomates E daí eu cozinhei Um pouquinho Depois eu triturei E coloquei Um pouquinho De orégano E um pouquinho De sal Também Esse aqui Você encontra No mercado Que é a vapor Tanto a ervilha Quanto o milho verde Aqui está O nosso creme De leite Eu vou utilizar Uma caixinha Já coloquei Meu macarrão Cozinhar Aqui Eu coloquei Um pouquinho De manteiga E um pouquinho De óleo Girassol Então aqui Eu vou Já fritar A cebola Então eu vou Colocar O alho E aqui Você vai Colocar A cenoura Juntinho E eu frito Um pouquinho Também Aqui eu vou Colocar O meu Molho Agora Vai seguir Aqui nós vamos Colocar Nosso creme Nosso creme De leite É só tirar A água Do macarrão E está tudo Pronto Agora Vamos colocar O nosso Nosso molhinho Por cima Dessa massa E você faz Assim Para que Penetre No meio Do macarrão E fica Gostoso É um prato Simples Mas saboroso Agora Eu vou Experimentar O meu Macarrão É É muito gostoso Esse macarrão Gente É show De bola Vale a pena Hoje eu fico Por aqui Com a minha Culinária Macarrão Ao creme De leite A moda Tamires E o programa Da Tamires Chegando ao final Mais uma vez Eu fico Muito feliz De saber Que você está Do outro lado Acompanhando O nosso trabalho Aqui tem Vários tipos De trabalho E também Entrevistados Maravilhosos E queridos Que vem Trazer Um pouquinho Do seu recado Do que faz Na nossa cidade E toda a região Mas não esqueçam Do nosso canal No Youtube Programa Da Tamires Dê um joinha Curta o nosso trabalho Pode deixar Alguma pergunta Por lá A Adriana Estará no programa Respondendo Aquilo que você quiser Está em dúvida Em algo Ela responde Porque ela é uma profissional Já de muitos anos Não vou falar Assim quantos anos Porque eu falo Nossa Ela já está assim Não Uma jovem Linda Maravilhosa Ela fez 25 anos É Mas Deixe lá Seu joinha E curta o nosso trabalho Que Deus o abençoe Grandemente Tudo de bom E até a próxima E até a próxima